Fala galera, Rafa Gassé aqui e a gente vai jogar Basements in Brasilisques Storms of Sorcery Esse aqui que é um visual novel que faz uma homenagem a jogos de tabletop RPG Parece bem interessante, o problema é que tá em inglês Então pra um jogo que é um visual novel vai ter bastante fala, vai ter bastante coisa em inglês escrita e falada E não dá pra ficar traduzindo porque é muita coisa, os caras não traduziram o jogo, não é eu que vou traduzir Tá, desculpa, mas eu vou dar uma olhada em como tá o jogo, espero que vocês consigam entender aí um pouco E vambora mano, a gente começar, claro, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar Porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live E vambora, new game Tá, nome do meu personagem, beleza, ready Tá Eu tenho que colar aqui Tá, ele é como se fosse literalmente um tabuleiro, né, uma mesa, né É, você está sozinho, eu tô sozinho Humano guerreiro Você está correndo por horas Talvez até dias, dá pra escrever aqui, ó Colocar notas e tal, minha party num teto sozinho, né Ah, você não pode... É, quer? Falar mais Do que você está correndo? Você está correndo de algo? Não se lembra A única coisa que você sabe que tem que fazer é continuar correndo Seus pés doem? Você está sem fôlego? O que você quer fazer? Falei que nem a traduzir, estou traduzindo, mas eu não consigo É, eu vou... Continuar correndo Eu não cliquei, jogo Porra, acabou meu tempo? Sério? Eu não fiz nada Sabe a escolha Às vezes, a inação pode ser mais valiosa do que a ação Você diminui Você toma alguns momentos para examinar os seus arredores Está escuro Não tem estrelas no céu Está nevoado Uma tempestade está vindo Cabum Um raio vermelho Caiu à distância O vale foi iluminado por um momento Você está no meio do nada Cabum O trilha sonora joga maneirinho Você não vê nenhum local Nenhum objeto, nenhuma construção Apenas algumas árvores Aqui e lá Grama alta Em todo lugar E espere Você viu algo se mover? Hum... Eu vou ficar aqui, mano Cabum Outro raio Relâmpago, no caso, né? Parece que nada Pulou na grama na sua frente Eu vou continuar parado A tempestade está chegando mais perto Os primeiros pingos de água começam a cair no seu rosto Com certeza Com certeza não tem nada escondendo no escuro É a atmosfera deixando tenso Você se encontra sem respiração E se desrespirar O ar começa a piorar e tal Você consegue sentir a tempestade chegando Então, começa A chuva forte começa a cair do céu Os raios começam a trovejar Os trovões, né? As nuvens de chuva se movem cada vez mais perto de você Você não se sente seguro mais O céu está pintado de vermelho Aquela formação vermelha E brilhosa Se move conforme você respira É como se tivesse propósito Um raio Está vindo na sua direção Me dê um dado, né? Rápido Vamos lá Rodou Pau Tá Foi bom Foi bom Dezão Você pula para trás Na hora Você se esquiva E do Do raio Com sucesso Cabum Porra, não deu tempo Cabum de novo Está difícil, velho Está virando uma espiral, mano O vento Que terrível Mas ainda simbolo lindo Mais lindo que tudo que você já viu Conforme os raios vão chegando mais perto Você se depara que você está cercado Você se depara que você está cercado Seguras encapuzadas e pequenas estão falando uma linguagem estranha Você vê eles caindo de joelhos um por um Suas mãos estão tocando o solo Suas faces obscuras A tempestade aumenta A tempestade aumenta e eles continuam cantando Você olha para o céu mais uma vez As nuvens As nuvens avermelhadas Se esticam por onde você consegue ver Todo o vale está iluminado A majestade dessa visão faz você ficar paralisado Congelado Você não pode fazer nada Mas admirar sua presença Ficar ali na sua presença Conforme você se maravilha com a visão Você vê uma espiral de nuvens Está começando a se mover mais alto e mais alto Então você percebe Que vários pares de asas estão no ar A nuvem serpentina se estica Começa a se esticar E você apenas acorda Isso é só acordar de uma longa dormida Olhos vermelhos Todos estão olhando para você Você vê Uma cidade familiar no céu A tempestade Parece que vai te devorar Uma figura Está entre as construções Quem poderia ser? O raio Veio logo do meu lado Você caiu no chão Próximo da criatura Na sua frente Você viu ele abrir a boca E fazer um Um É Um ronronar Ronronar É Deu um berro aí Cabum Você apertou seus olhos Preparando para o ataque da besta Ah Eles estão bem Eu mandei um Thunder's boom Mais uma vez Cabum Acorde Acorde Por que você ainda está dormindo? Talvez alguém mandou Nap time neles Obrigado pela sua Dica de magia Senhor Que no itau No itau Desculpe por Ficar Entediado de ler manual Não Por Me dar o trabalho De ler os manuals É Eu não sou amador Eu olhei Não tem Magias aqui É Guerreiro Você abre os olhos E vê Três figuras estranhas Próximo de você Você está no meio do campo É um dia Claro Ficou claro velho Temos uma Party Caralho velho Interessante esse começo Eu vou encerrar por aqui Porque é muito difícil Ficar traduzindo Mas o jogo é bem interessante Se você curte esse tipo de jogo Eu gostei A trilha sonora dele É muito bem feita Vou encerrar Se quer se inscrever Dá o like E você está na próxima De uma nova live Valeu